Calma, homem, eu tô chegando pra falar com o doutor, tenha calma, homem, tenha calma, já tô chegando aqui pra falar com o doutor Ô, doutor Ô, professor Juarez, o que foi que houve? Rapaz, foi um primo meu, rapaz, que a cama mordeu ele, homem Calma, calma, tenha calma Calma aí, que eu já tô aqui no doutor Seu primo foi picado por uma cobra? Foi, sim, senhor Aí ele tá com medo... Ele tá com medo de morrer, homem Não se desespere, ninguém morre mais de picada de cobra hoje em dia O senhor vai fazer o seguinte, ele tá no telefone agora? Vai fazer o seguinte, o senhor vai lá onde ele tá agora Aonde a cobra picou ele, o senhor vai lá, dá uma chupada, cospe fora, porque aqui o veneno da cobra E pronto, ele não vai morrer Onde foi que a cobra picou ele? Como foi isso, rapaz? Homem, ele foi mijar no acerto, homem, quando ele puxou os piscos pra fora, a cobra vem, picou, doutor Sim, foi lá? Foi Então tá bom, vá lá agora, faça do jeito que eu disse, que ele não vai morrer, vá lá Corre, corre, tem que ser rápido Obrigado, doutor O que foi que o doutor disse, Juarez? Ele disse o quê? Homem, o doutor disse que não tem jeito não, você vai morrer, viu? Humm, o doutor disse que não tem jeito não, eu não terei a lomba do cara, ô